Nevou no espaço verde Chico Mendes. A árvore acendeu e o céu ganhou mais brilho. O clima natalino contagiou o público de todas as idades. A dona Rosa, de 95 anos, veio com as duas filhas e ficou encantada. Muito bonito, adorei. E a senhora já viu um Natal tão bonito assim aqui em São Caetano? Nunca vi, é muito bonito, primeira vez. Valeu a pena. O espaço verde Chico Mendes está iluminado. A árvore de Natal, uma das mais bonitas que você já viu. E até o Papai Noel veio do Polo Norte para tirar foto na Vila de Natal. A Alice e a mamãe Jéssica estavam ansiosas para ver o bom velhinho. E o Papai Noel te deu até um pirulito? Sim, a gente. Nossa, é frutinho aqui, o pirulito. A cantora Vanessa da Mata abriu a programação de shows especiais na cidade. E vem mais por aí. 15, 16 e 17, aqui no Chico Mendes, a gente tem Ney Mato Grosso, nós temos Ivan Lins, nós temos o Jota Quest. Enfim, então o Natal é o maior Natal da história da cidade. Então, traz um quilo de alimento e vem curtir o Natal conosco. E o Papai Noel fica por aqui até 6 de janeiro, todos os sábados e domingos, sempre à noite, das 7 às 9 horas. Ho, ho, ho! Um feliz Natal! Ho, ho, ho!